Não dá pra esquecer tudo o que passou. De uma hora pra outra mudou tanta coisa, não é mesmo? E na distância desses dias, enxergamos a relevância da conexão. O valor das pontes, a importância de estar próximo. E a esperança. Logo foi encontrando lugar no presente e no futuro, que a cada dia se torna mais concreto. Vimos os trilhos ressurgirem e neles a vontade de empreender. E nos surpreendemos por ver tanta gente acreditando e querendo investir em um novo país. E o que vem por aí será ainda maior. Um Brasil que por todos os lados é interligado por ferrovias. Uma verdadeira revolução. Vemos o céu se tornar ainda maior. Aeroportos lá da Amazônia até o sul, ganhando força e fôlego. Crescendo com investimentos do governo federal e da iniciativa privada. A prova de que todos os brasileiros merecem e terão sim uma infraestrutura de qualidade. Os portos, que antes davam prejuízo, se tornaram exemplo de eficiência e foram aqueles que deram boas notícias nos tempos difíceis. E em um território repleto de rios, as hidrovias estão ganhando atenção, investimento e cuidado. O tipo de transporte que interioriza a logística e dá exemplo de sustentabilidade. O que a gente quer é que a infraestrutura seja referência em preservação para o mundo todo. Por isso, buscamos parcerias que atestam a sustentabilidade dos nossos projetos. E trabalhamos diariamente por uma matriz de transporte mais equilibrada. E é isso que vem garantindo o casamento perfeito entre a provisão da infraestrutura e o cuidado com o meio ambiente. Das pequenas às grandes construções, nós comemoramos cada quilômetro de asfalto. Cada ponte erguida, cada dormente de trilhos novos e cada batida de martelo. Esses são símbolos de um novo país que não inaugura apenas placas, e sim obras que transformam a realidade. Que trazem dignidade. Se tem algo que nos marca nesse tempo. É ver que a infraestrutura está cada vez mais perto das pessoas. Das boas notícias e da certeza de que ela é essencial. Para a retomada e desenvolvimento do país. É saber e perceber que por meio das novas ferrovias. Dos portos eficientes. De uma aviação que integra de norte a sul. E de rodovias melhores e mais seguras. Algo grandioso está acontecendo. E quem está dentro, está vendo. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia, o novo Brasil. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto